Olá minha gente, boa tarde. Hoje nós temos às 19 horas, nós vamos abrir o canal Pampa e vamos começar o leilão. Primeiro leilão virtual Força Cara Branca, promoção do Sindicato Rural de Palmas e do Núcleo Força Cara Branca do Paraná. Serão 500 animais, cria, recria e engorda. Belíssimos lotes de terneiros, garrotes, belíssimos lotes de fêmeas, novilhas, terneiras e novilhas. E temos ainda 7 lotes de animais puros, controlados a serem comercializados nessa noite. Esperamos a sua audiência através do canal Pampa a partir das 19 horas desse importante evento organizado pelo Sindicato Rural de Palmas e pelo Núcleo Força Cara Branca.